Olá, tudo bem com você que está aqui acompanhando o canal do clicktane de mesa.com.br Esse aqui é um vídeo bem rápido só para mostrar para vocês que chegou mais unidades da raquete 5002, 4002 e 4006 da DHS Já estão disponíveis no clicktane de mesa, lembrando que nós fazemos o envio para todo o Brasil Então basta você acessar o primeiro link que está aqui na descrição da nossa loja virtual Para poder conferir essas raquetes de tênis de mesa bem avançadas e super legais Então clica no primeiro link, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais com seus amigos do tênis de mesa e também do WhatsApp Porque tem uma quantidade bem grande aí esperando por vocês, galera São raquetes muito legais na versão classe neta, clássica, com borrachas profissionais São item muito bacana que você precisa conferir acessando o clicktane de mesa.com.br A gente se vê em um próximo vídeo, até mais, tchau 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 Tchau